e bonito gostoso e quente o bolo que eu fiz na live tá aqui ó acabei de tirar do fogo tem uma galera tá esperando para ver o resultado desse bolo ai bolo de que bolo de trigo onde eu acrescentei pedaços de chocolate desses tabletezinho aqui ó a esse chocolate é qual esse que eu coloquei é o meio amargo e ó castanha de caju com passas uva esse bichinho parti coloquei na parte de cima e botei pra assar e aí ó demorou demorou porque se for no meu ele é muito demorado e aí eu só tirei quando eu tive certeza que o bolo já estava pronto né coloquei o palitinho tirei saiu lisinho e na parte de cima já deu um bronzeado tá ó tá quente eu vou fazer um cafezinho e eu vou tirar uma fatia aqui para a gente ver dentro desse bolo aí eu coloquei os tabletezinho na parte de cima tudo arrumadinho e aí ele foi se movimentando durante o assar do bolo e ele foi descendo a gente vai ver se ele ficou mais na parte de cima os pedacinhos do chocolate na parte do meio ou se desceu todo vamos ver ainda tá quente e é melhor ver assim quentinho e aí a gente tem uma noção do chocolate que vai estar mais derretidozinho né eu vou botar aqui esse café pra depois eu vou fazer um cafezinho pra comer com esse bolinho maravilhoso vou pegar aqui pra mostrar pra vocês olha é maravilhoso tá aqui o bichinho tá quente aí eu coloquei dessa forma né pra que assasse mais rápido pra gente ver logo esse bichinho né então tá bem assadinho e realmente o chocolate ao chocolate né desceu todinho quem assistiu a live viu eu fazendo executando esse bolo viu que eu coloquei os pedacinhos toda a parte de cima né e ficou assim ó eu só tirei depois que eu tive certeza que né tá bem assadinho e ó agora a gente vai tirar uma fatinha e vamos ver né como é que tá aqui dentro depois eu faço aqui o cafezinho pra mim deixa eu colocar logo aqui o pãozinho tá pra eu poder partir esse bolo que tá com a cara maravilhoso que tá com a cara maravilhosa e o cheirinho dele né ainda quente sobra aquele cheiro de bolo quentinho né e aí e aí e aí e aí né eu poderia ter feito esse bolo também com duas variedades de de chocolate né eu posso botar esse chocolate meio amargo e posso colocar o chocolate branco também né então fica a critério de quem for fazer já esse daqui eu comprei nessas lojas né americanas e vende mas também tem né com outros sabores então na hora eu pensei na uva passa né um docinho da uva passa tá ó vamos abrir né vamos cortar aqui pra gente ver como é que ficou ó tá quente o bichinho né aqui ó eu vou manter aqui mesmo depois eu tiro mas olha mas olha que beleza que beleza é como tá quentinho né todas as vezes que eu mexo no bolo quente aí ele quebra né então como ele ainda tá quente ele tá grudado aqui no no fundo da fogo ó ó ó deixa eu ver deixa eu tirar ele pra botar numa bandeijinha né aqui ó vamos ver aqui né tá deixa eu ver tá quentinha tá quentinha tá quentinha uau ó beleza desceu pra o fundo né o chocolate olha né ficou aqui ó agora deixa eu ver se eu consigo tirar ó olha botar no lugar o ideal é que deixe esfriar né ó vocês estão vendo aqui colocando de volta aqui o chocolate pra poder virar esse bolo pra gente ver ó ó uma vez ficou também no meio né ou se só desceu agora eu tenho que e aí como esse chocolate ele tá misturado né com 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 a castanha de caju né com a uva passa ele ele fica assim meio né um pastoluzinho agora vamos ver né eu vou colocar na outra bandeijinha pra gente virar não poder pegar no bichinho assim não né correr o risco de de quebrar vamos ver uau beleza aqui depois eu limpo tá ó é maravilhoso aqui melou aqui a bordazinha depois eu limpo né cadê o meu papel deixa eu pegar aqui pessoal cadê o meu papel que eu não estou vendo né aqui aqui e beleza agora a gente vai abrir né vamos agora vamos cortar e vamos ver essa maravilha tá dando pra ver que tá né ó uau beleza aqui tá com esse prato grande uau ó ó desceu ó o chocolate foi mais pesado do que a massa né só tá aqui deixa aqui e agora eu vou experimentar né um cafezinho e aí eu vou ver como é que ficou esse bichinho que ainda tá quentinho né uau ó ó aqui ó muito bom maravilhoso bom muito bom se eu tivesse colocado achocolatado pra né mesclar a massa eu acho que ia ficar enjoativo né aí esse chocolate ele já é doce então o bichinho já é doce e aí a gente sente o sabor da massa do bolo de trigo né com doce doce do chocolate né então bichinho então bichinho deixou o bolo bem doce então tá aqui o resultado desse bolo que a gente coloca só que ele desceu pro fundo né então ó ó ó ó ó ó ó ó assim eu coloquei espalhei todinho coloquei todo igualzinho né mas ele desceu ó tá isso aí pessoal tá aqui o resultado do bolo que eu fiz na live né maravilha eu espero que esse bichinho dure um pouquinho que ele não acaba logo que tá gostoso tá quentinho e tá delicioso né ah um bolo uma massa simples mais um toque especial ficou ó ó no chocolate que você pode botar o chocolate com o recheio que você quiser né já que existe esses pacotinhos né que vem com a mistureba e esse daqui ó a passa fez a diferença o docinho com o chocolate quando a gente tem a castanha, né? De caju. Quando a gente mastiga. Tá, ó. Bolinho pra acompanhar o cafezinho. Top. Tudo de bom. E, ó. Hum. Muito bom. Top.